Oi, oi, oi meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Gente, eu vou vir aqui com um vídeo hoje e vou estar mostrando os meus eletrodomésticos que eu comprei no final do ano que eu me presentei. Eu mesmo comprei pra mim. Eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei, né? Não, os eletrodomésticos, eu tava precisando. Não, eu tinha, né? Eu tinha todos eles, mas menos uma cafeteira. Não, também tinha uma cafeteira, só que eu tinha levado lá pro Rancho da Paz, né? A cafeteira, então aí eu tinha todos os eletrodomésticos, mas tava bem velhinho, bem surradinho, bem batidinho, sabe? Então, eu resolvi trocar, comprar tudo novo. Então, assim eu fiz. Gente, primeiro eu também vou estar mostrando aqui, ó. Eu comprei o meu perfume preferido, né? É o Coffee, Coffee da Boticário. Gente, quem de vocês aí gosta desse perfume? Eu gosto do vidrinho cor de rosa, rosa, né? Ele é um vidrinho rosa, né? Até a tampinha, acho que é rosa, não sei, mas ele é... O vidrinho é rosa, sim, sabe? O líquidozinho também é rosa. Gente, é muito cheiroso. Gente, tem do céu. Eu comprei na Boticário, né? E eu escolhi entre o rosa e esse eu fui. Eu senti a fragrância, né? E esse aqui era muito melhor do que o do rosa. Eu sempre usei o do vidrinho rosa, mas esse aqui, ele era muito mais cheiroso ainda, sabe? Então, eu acabei pegando esse daqui. É o Coffee. Paguei 159 reais num vidrinho. Aqui não tá dizendo. É, não. Não diz quantos ml é. Mas ela não é tão pequena, não. Pra eu que uso pouco. Gente, tá? Eu comprei esse aqui pra mim, né? Na Boticário aqui da minha cidade. E eu vou estar agora mostrando os meus eletrodomésticos que eu comprei, né? Pra vocês me acompanhem. Bora pra lá. Pra ver meus eletrodomésticos. Eu comprei esse fogão, né? Esse fogão quatro boca aqui. Da marca Sugar. Ele é excelente, gente. Já instalei aqui na minha pia, ó. Já instalei aqui na minha pia. Tô usando. Ele é maravilhoso, esse fogão. Ela é linda, linda e maravilhoso. Eu tô mostrando também os eletrodomésticos que eu comprei. Então, minha gente, aqui tá os eletrodomésticos que eu comprei, né? Que eu adquiri, eu mesmo me presentei, né? E aqui eu comprei uma chaleira elétrica candense, né? Ó, ela é assim, maravilhosa. Ela é muito boa, bem grande. E ela é uma maravilha, gente. Comprei também essa cafeteira da Britânia, né? Trinta cafés, trinta cafezinha, né? Gente, eu tô mostrando assim porque eu tinha feito os vídeos abrindo eles na caixa. Mas acontece o quê? Acontece que simplesmente, do nada, eu perdi. Eu perdi. Do nada, sumiu, né? O meu vídeo aqui do meu... Vou desligar aqui, né? Que eu tô esperando fazer um café aqui. Vou desligar aqui até eu fazer o vídeo pra vocês. Do nada, gente, eu não sei do que aconteceu no meu celular. Deu um erro no meu celular e eu perdi. Todos os vídeos eu abrindo na caixa. Então, essa aqui, eu comprei na minha cidade, né? Comprei no mercado que tem aqui. Mercado atacadão, né? Um atacadão, mercado atacadista, né? É... Supermercado Via. Eu comprei esse aqui. Eu paguei R$129,00. Esse que é? Não? Ai, gente, calma, né? Esqueci. É R$129,00, né? Essa aqui também eu comprei no mercadão aqui, né? No mercado, no mercadão que tem aqui. Eu comprei esse aqui, eu paguei R$150,00. Essa aqui, né? Comprei R$150,00. Eu queria o copinho, assim, igual aqui. Mas daí, era... Só tinha da Philips e era muito caro. Eu pude comprar esse. Então, tá. Essa cafeteira. Eu comprei ela também aqui no mercado. Essa batedeira também, gente. Eu também comprei no mercado também aqui. É da Britânia também. Né? Também paguei... Paguei R$139,00. R$139,00. É R$139,00. Paguei essa aqui. Gente, se eu não tô lembrando... Eu vou ver bem o preço. Qualquer coisa eu coloco no vídeo o preço. Se eu não tô enganada, esse aqui pra mim, parece que foi R$139,00. Eu paguei nessa aqui, né? E... Também comprei no Mercadão, né? Ele tem dois copinhos, ó. Um mais pequeno e um mais grande. É assim. Né? E esse liquidificador, da Valita, Philips Valita. Gente, ele é muito maravilhoso, gente. Muito maravilhoso. Ele tem aquele negocinho de fazer o... Pra coar o suco, né? Suco. Mas eu quase nem uso. É difícil eu usar quase. Sempre gosto de fazer sem. Daí aqui tá o liquidificador. Que eu comprei também. Esse aqui eu comprei junto com o fogão, né? Eu comprei na Amazon. É uma loja online, né? É uma loja online, né? É um site que eu comprei. O liquidificador e o fogão eu comprei na Amazon. É... O fogão foi R$300,00 e... R$300,00 e alguma coisa. E esse aqui foi R$100,00 e R$200,00. Mas sim. Não tô lembrado direito. Então, meu povo, gostaram do meu vídeo? O que vocês acharam? O que vocês acharam da minha comprinha de eletrodomésticos? Esse meu perfume preferido. Gente, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, se deixem muito like, gente. Compartilha com os amigos. Se inscrevam no meu canal, gente. Assista os anúncios do meu canal. Meu povo. Eu tô precisando da ajuda de vocês, gente. Compartilha, compartilha, compartilha. Compartilha no Facebook de vocês. Compartilha nos grupos de WhatsApp. Compartilha no Instagram de vocês, gente. Até o céu. Me ajudem. Tô de trancinha. Então, se vocês gostarem desse meu vídeo, né? Então, vocês vão logo se inscrevendo. Se vocês gostarem desse meu conteúdo, se vocês gostarem do meu canal, né? Do meu trabalho, vocês vão logo se inscrevendo. E é um abraço pra todos, né? Um abraço pra todos os inscritos, inscritas, os anônimos que chegam e não se inscrevem, não comentam, mas verem o meu vídeo. Um abraço pra todos vocês. E até outra compra e até outro vídeo. Tchau! 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 Tchau!